Na tarde, essa quinta-feira, estamos aqui na Unidade Prisional de Palmas, acompanhando aqui a cerimônia de entrega de certificados no curso de pedreiro, que foram concluídos por 35 reeducados aqui da Unidade Prisional da Capital. Esse curso está sendo promovido pela Secretaria de Estado, Cidadania e Justiça, através do programa Novo Tempo, que consiste na qualificação profissional, emprego e renda e também remissão de pessoas privadas de liberdade. Conversamos com o Superintendente do Sistema Penal do Tocantins, Orlenha Lauves, que nos deu detalhes dessa iniciativa, desses cursos e também da qualificação de pessoas privadas de liberdade em todas as unidades prisional do Estado. Primeiro, agradecer a Alessandra e a Agência Tocantins pela presença. Hoje é um novo momento do programa Novo Tempo, é a segunda fase do programa, onde nós vamos inaugurar o espaço multiuso, que é um espaço voltado para o trabalho da pessoa que está presa e inauguração da fábrica de artefatos de concreto. Além disso, nós vamos formar a turma de pedreiros do primeiro semestre de 2021. É uma determinação, Alessandra, do governador Mauro Carles, do vice-governador Wanderlei Barbosa, ao nosso secretário Weber, um plano de reestruturação do sistema penal. E isso é mais uma fase desse plano de reestruturação desse novo sistema penal, que a gestão do governador Mauro Carles, do vice-governador Wanderlei Barbosa, tem realizado em todo o Estado do Tocantins. Orlenha, hoje quantos internos se formam nesse curso? Hoje, 35 internos se formam aqui. O total de internos em todo o Estado participando de cursos de qualificação profissional, você tem esse número? Hoje, nós temos mais de 50% da população carcerária do sistema penal, com atividade laboral, ou de trabalho, ou de educação. Aqui no Estado, então, o preso, ele trabalha ou estuda? Ou ele trabalha ou ele estuda, você já pegou a visão. Preso no Tocantins, a pessoa privada de liberdade, ela só tem essa opção. O plano de reestruturação traz uma série de ações, e o trabalho e a educação têm levado o Tocantins aos resultados a nível nacional. E, recentemente, nós participamos do 5º Seminário Nacional, mostrando todo esse trabalho. Só o Estado do Tocantins e o Estado do Ceará participaram desse evento nacional, mostrando tudo o que tem sido feito aqui no Tocantins, Alessandro. E sair de 22º lugar para 6º lugar em trabalho e 5º em educação é fruto do trabalho da polícia penal, do braço forte da execução penal, e também da gestão, como eu já falei, dos governadores e do nosso secretário Weber. Agora vamos falar com o diretor dessa unidade, que é o Tiago Sabino. Sabendo qual a importância desse curso, dessa formação, dessa capacitação, dessas pessoas custodiadas aqui da unidade. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. A importância principal é mostrar para a sociedade que, apesar do indivíduo ter cometido algum tipo de delito, alguns deles só merecem uma oportunidade de se qualificar para voltar melhores para a sociedade. O papel da polícia penal hoje, além de garantir a ordem, a segurança, é fazer com que esse indivíduo tenha plenitude de entender e discernir quais são as suas novas escolhas a partir desse futuro. E quando você oferece uma oportunidade do indivíduo se capacitar, ele já pensa duas vezes em reincindir no crime. Sabino, a gente tem presenciado, tem acompanhado o trabalho da polícia penal, incluindo as unidades prisionais do Tocantins, até a parte de estética da estrutura. Qual a receita usada pela polícia penal, pela direção da unidade, pela sua gestão em fazer toda essa transformação, essa gestão hoje que o sistema penitenciário se encontra? A questão de termos uma padronização na identidade, ela é muito importante, porque a gente unifica uma forma de pensar. E a receita, como eu te falei no começo, é ser teimoso, é ser determinado, é bater de frente quando se pensam que não é possível, e mostrar que a determinação aliada à força de vontade, ela é um combustível essencial na vida de todos. E para nós da polícia penal também. Então, trazer essa nova identidade, trazer essa padronização, seja nas cores, seja na estética, é muito importante para nós. E mostrar para a sociedade que isso daqui é um ambiente compatível com a dignidade do policial penal em atuar trabalhando. Hoje, quantos internos cumprem pena aqui na Unidade Prisionada Capital? Atualmente, nós estamos com 790 internos, sendo que 140 estão em trânsito por causa das obras que nós estamos. Mas a expectativa é que após a ampliação e todas as adequações, a Unidade Penal de Palmas se torne um dos maiores complexos penais de Tocantins, chegando a 1.200 internos. Desses 1.200, a gente tem grande expectativa de pelo menos 40, 50% deles serem trabalhadores efetivos. Desse número hoje daqui da CPP, desses internos, quantos estão trabalhando e quantos estão estudando? A gente está trabalhando com um número de 50 a 50. Então, o que nós temos hoje? Hoje, como a modalidade de ensino é EAD, Ensino à Distância, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, nós estamos com, em média, 350 internos estudando. E desses 350 internos que estão estudando, são das mais variadas níveis de série. E trabalhando atualmente, estamos com 150. E a pretensão é que até o final do ano, a gente atinja 200 internos trabalhando. É uma iniciativa muito importante. A maioria do pessoal que está aqui, eles têm uma profissão lá fora, mas quando eles querem sair, alguns vão ter como reiniciar essa vida, outros não. Então, com essa iniciativa, qualificando eles de uma forma diferente, vão ter essa oportunidade de buscar novos conhecimentos, novas oportunidades de trabalho lá fora. O que eu busquei aqui? Trazer um conhecimento muito mais específico, que muitos cursos lá fora não oferecem. Como eu sou engenheiro civil e já trabalho na área há algum tempo, o que eu busquei trazer para eles? Desde aquele pequeno detalhe da letra do projeto até a execução final do projeto em si. limpeza, os cuidados que devem se tomar depois de construção, ou seja, a manutenção dada depois da construção realizada. É uma oportunidade para nós, que estávamos no regime fechado, agora estamos tendo a oportunidade de trabalhar entre muro, porque lá na nossa cadeia, eu não sou daqui, eu sou de Cristalândia, e teve duas vagas. Veio um colega meu de lá, e nós podemos concluir esse curso, com a graça de Deus, e quando sair daqui vamos poder, não vamos sair sem emprego, mas com esse certificado eu creio que vamos ter uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho lá fora. A inserção, novamente, na sociedade, de muitos que estão aqui, eu como representante, eu vejo que é algo novo, é algo novo, de muitos que olhavam para a gente com outros olhos, com um olhar de, como que eu posso dizer, de abandono, a partir desse momento, estão olhando para a gente com outros olhos, como pessoas mudadas, como pessoas trabalhadoras, que não é porque nós estamos em uma unidade penal, que muitos aqui são, como que eu posso dizer, pessoas que não fazem nada, mas tem muitos trabalhadores, e hoje, como vocês podem ver, estão representando o que verdadeiramente nós somos, trabalhadores, pais de famílias, e desse curso que nós concluímos, que muitos virão, para a honra e glória do Senhor Jesus, todos vão ser concluídos com sucesso, e obrigado. É muito gratificante, né, chegarmos nesse momento, de uma formatura, hoje são 35 pedreiros, né, do curso de pedreiros, que a gente forma, são 35 pessoas, que fizeram para merecer, que se capacitaram, e estão prontas para votar, né, para a sociedade, melhores, reintegradas, né, para seguir sua vida, da melhor maneira. Essa é a primeira missão que o nosso governador, Mauro Carlesse, nos passou, né, ele sempre dizia, o preso precisa trabalhar, e nós atingimos esse mês, 51% da massa carcerária do Tocantins, trabalhando. Isso, se não é a melhor marca do país, está entre as três primeiras, e isso nos enche de orgulho, né, o preso no Tocantins, hoje, ele trabalha, ele se capacita, e ele vota melhor para a sociedade. É preciso frisar aqui, o trabalho da nossa Polícia Penal, uma polícia que assumiu, o comando das unidades, que hoje é referência nacional, nós temos um dos melhores policiais do país, né, capacitados, que entendem que não só, né, da segurança, né, da, é, a unidade prisional precisa de um tratamento penal, precisa de trabalho, precisa de educação, e hoje eles entregam, né, essas pessoas melhores para a sociedade, que é, né, a nossa maior missão. Essa diretoria, juntamente com o senhor Marcelo, Tiago Sabino, senhor Orleans, é uma diretoria que está mudando, está mudando a cara da unidade penal do Estado do Tocantins, e eu creio que, se em todas as cadeias dos municípios, dessas cidadezinhas menores, fizeram o que eles estão fazendo aqui, a inserção desses presos que estão prestes a sair, vai ser totalmente diferente. E se, eu creio, que, em nome de Jesus, vai continuar, de muitos e muitos cursos que virão, é, a formação, técnica, é, o trabalhismo, então, pra, pra melhora, pra melhora, não só do nosso convívio na sociedade, mas, pra nossa família ver a gente com outros olhos. É, agora vamos falar com o promotor de justiça da Vale de Execução Penal, doutor André Ramos Varada. Doutor, como o senhor vê essa formação hoje, desses internos, é, nesse projeto de qualificação, de emprego e renda, e remissão também, desse interno aqui na unidade penal? Olha, é um evento extraordinário, e que marca, indelevelmente, a história do estado do Tocantins, é, pelo seu ineditismo, né, e pela, espetacular, é, finalidade que essa iniciativa revela. Ela tanto contribui, para a, a administração, né, do, do, aqui do estabelecimento, contribuirá futuramente, inclusive, para uma redução dos custos, e também para uma poupança dos reeducandos, e, sobretudo, ela, 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 traz enorme contributo para a ressocialização, né, qualificando esses profissionais, que ao sair, né, como, como egressos do sistema, vão ter a possibilidade, aí, de estarem inseridos no mercado de trabalho, de uma forma qualificada, né, segura, e dentro de um setor, que, particularmente, no estado do Tocantins, vai permitir, aí, uma, uma penetração desses, desses profissionais, com muita segurança, né, porque o Tocantins é um canteiro de obras. Falamos com o promotor de justiça, André Ramos Varano, durante aqui a cerimônia, de entrega de certificado, de conclusão do curso de pedreiros, aqui de custodiados, da unidade prisional daqui de Palmas. Tocantins. 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 Tocantins.